Você, como mulher, trabalhando no mercado... Masculino. É, no mercado, podemos dizer que é muito difícil a mulher sem o marido comprar um carro. Sim, muito difícil. É muito difícil, então a gente pode dizer que é o universo masculino. Sim, é muito difícil e é muito difícil o marido comprar o carro sem a mulher estar junto. Exatamente. E tipo assim, várias vezes acontece assim. Acho que são coisas diferentes, né? A gente tem aquela coisa de quem gosta de carro esportivo, que aí o cara vai lá pra comprar mesmo. Tô falando um pouco da parte da BM, né? Ah, eu quero uma M2, eu quero uma M3, eu quero... E aquela coisa que a mulher tira um pouco o pé e aí ela vai pra outros modelos de carro. Mas assim, lá na nossa marca, tipo, chega o marido, ele vai lá, olha o carro, aí ele fala, eu vou buscar lá a minha esposa, depois a gente acerta, assim. Depois eu vejo aqui se eu vou pegar o preto, se eu vou pegar o preto. Tem as brigas também, né? Quero preto, quero vermelho. Não, não, eu vou pegar e pronto, acabou, é esse que eu quero. Tem isso também, tem os caras que vão com a esposa, que vão sozinho, que já aconteceu isso lá, e vai pegar uma F-Type. Não, eu vou ficar com esse carro, é meu carro, tá bom? Tá bom, tá tudo certo, tá tudo certo, tira o pedido, dá o sinal, dá, 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 não. Aí no sábado, vem com a esposa. Quê? Você não vai pegar, pode cancelar, não vai. Você tá pensando o quê? Tá pensando que você é novinho? Não vai pegar, não vai. Já aconteceu, já. É, acontece mesmo, cara. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Acontece. Mas o pessoal, você acha que o tratamento, o processo de uma gerente mulher, você acha que às vezes o pessoal abusa, tipo assim, quer ensinar, você não entende, eu sei o quê. É difícil. É? É difícil, assim, não adianta falar assim, eu brinco, assim, né, muitas vezes, assim, você percebe até quando eu vou em algum evento, tipo, qualquer lugar que a gente vai, em um jantar, por exemplo, até da Motor Grid, chega lá, quantas mulheres tem lá? Hum, é quase nenhuma. Eu até brinco e falo, gente, fala pra Igualcia vindo, ela fica aqui comigo e tal, porque só tem eu lá. Então, é uma coisa masculina mesmo. Sim. E por mais que você queira, eu levo tudo de boa, tá? Eu não tenho problema nenhum com isso. Tem que levar numa boa, né? Eu sou extremamente bem resolvida referente a isso. Eu não ligo, eu não ligo que fala besteira a parte de mim, nada disso, tiro de letra mesmo. Mas não adianta falar que é igual, porque não é igual. Não é. Não tem nada a ver, é totalmente diferente. A mulher, ela tem que estar sempre na frente. Eles brincam comigo, falando, ela se lembrava. Ela fala, não, não é que eu sou brava. Imagina se eu deixasse vocês falarem o que vocês quiserem, vocês montavam na minha cabeça. Então, eu sempre tô na frente, sabe? Aquela coisa, assim, vai falando, assim, é bem isso mesmo. Parece que você tá sempre com escudo, assim, tipo, você tem... Até com a equipe que você gerencia também. Até na equipe que você gerencia. Na equipe que a gente gerencia, a gente tem o fato de que, assim... Eu falo isso até pra eles. Até quando a gente tá conversando entre a gente, com eles, assim, eu falo, olha... Se é um homem falando, vocês não se incomodam. Mas como é uma mulher falando, vocês se incomodam. E é verdade isso. Em que exemplo você acha que acontece isso? Em tudo. Vai dar uma rasgada em alguém, assim... Só vira um pouquinho pra você o microfone. Ele é um nóia do microfone. Eu sei. Eu já percebi. Você vai dar um... Vai chamar a atenção. Nóia do microfone. De uma pessoa. Vocês estão ouvindo alguma coisa ainda? Melhorou agora, eu sou nóia do microfone. Ele vai chamar a atenção. De uma pessoa é diferente, assim, é diferente. Mas, assim, todo mundo lá já tá... Imagina, gente, eu tô lá há nove anos. Todo mundo já me conhece, o jeito que eu sou. Mas eu acho, a minha sensação é que, assim... Por mais que seja diferente, a mulher, como você falou, que não liga e leva numa boa, é muito mais fácil de ser levada a sério do que aquela que começa a fazer um grande caso, você não me escutou, porque eu sou mulher, não sei o quê, meu. Quando chega aquela mulher que não tá nem aí se ela é... Meu, você vai escutar se ela é mulher ou não. Cara, eu acho que faz muito mais efeito. Cara, eu acho que eu falei uma vez isso. É, então. Uma única vez, eu acho que eu falei pro Marcel, e foi recente, eu falei pra ele, mas é... Foi recente. É porque eu sou mulher, isso? O que que acontece, assim? Qual que é a diferença, assim? Porque eu não tenho isso mesmo. Eu acho que se você vai trabalhar nesse mercado, não adianta você ir... Acho que qualquer mercado, né? É, e assim, quando eu entrei, eu não sou uma pessoa de chorar, sabe? Tipo, tá ali apanhando aquela coisa toda e vai batendo e tal. E vai achando, não, tá tudo bem e tal. Primeiro que eu já me adianto. Se eu fiz alguma merda, eu já falo logo. Ai, gente, eu errei aqui, ó, vamos resolver isso aqui e tal, 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 tal. Então, eu não espero, eu já sou assim. E eu não sou uma pessoa de chorar. E quando eu entrei na Lange, eu tive umas crises de choros. Eu falei pro Marcel, eu falei, meu, eu tô ficando louca aqui, não sei o que. Aí ele falou, não, você tá chorando? Mas agora você vai ficar boa. Tá chorando? Muito bom, tá vendo? Qual foi a sua venda mais emblemática? Teve várias, né, Edu? Você já sabe algumas, né? Não sei. Teve mesmo? Qual? Teve, teve algumas. Conta então umas três aí. Não, 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 não. Não pode contar? Não, não pode. Mas tem. Quero pôr cliente? É, mas tem. Não, não, vamos com o cliente. Vamos a falar o cliente. Pelo menos, é, não fala quem é. Não dá pra descobrir tanto assim. Não. A não ser que seja o cara da laranja. Mas já deturou ele. Exato. Não, o cara tá falando de, não, a gente já teve umas vendas muito boas, assim, já teve vendas de... A gente quer saber, conta pra gente. Tem uma que você lembra, agora que tá na sua cabeça. Primeira que vem na cabeça. Igual o ping pong. É. Teve de um marido que, tipo, chegou lá na loja e falou pra mim que, ah, a gente quer, eu vou trazer o carro da minha esposa aqui pra fazer uma revisão, sei lá, e ele, mas assim, ela quer um carro X, lá. Aí eu falei, tá. Ele, mas eu queria o carro dessa forma, desse jeito, tal. A gente não tinha aquele carro daquele jeito. E aí ele falou, mas vamos fazer uma surpresa. Aí eu falei, tá, vamos. Aí ele falou, ela vai te ligar, ela vai trazer o carro pra fazer a revisão, ela vai vir aqui, vai tá tudo certo, você vai fazer, só que aí você vai faturar um carro pra ela, e no dia que ela chegar aqui, eu quero flores, eu quero confetes. Pra buscar o carro da revisão, teoricamente. Ela vai achar que é tudo da revisão, né, aquela coisa toda da revisão, mas você já vai ter faturado um carro zero pra ela. Eu tenho umas boas de esposos carinhosos, assim, pra dar exemplo pra vocês fazerem, assim. E aí ele, ela achou que ela ia trazer o carro pra revisão, né, ela trouxe o carro pra revisão, e aí ela tava lá, tal, a gente tava lá conversando, no café, tal, deixando o carro lá, e o carro dela zero, que era uma Range Rover Sport, tava toda cobertinha lá na entrega, com flores, tudo lindo, maravilhoso, e aí a gente levou ela, ela falou assim, ai, Lucila, eu sou apaixonada por esse carro. Aí eu falei, ai, mas eu também, é o carro que eu mais gosto da marca. Ela falou, eu queria tanto uma preta dessa, você podia falar pra ele, né, eu falei, pode deixar, vou falar, tá tranquilo. Era. Puta que sorte. Ele sabia já, né. Ele já viu, que legal. Pode deixar que eu falo, fica tranquila. E aí, vê quando você paga no meu carro, vê quando, ai, faz alguma coisa boa aí, não vai pagar muito baixo, que você sabe, né, vai ficar chorando, não vai querer, tal. Eu falei, não, pode deixar. Aí eu falei, vem cá. Aí ela falou, aonde? Ele tava lá dentro da entrega, tá? Vem cá. Aí eu falei, vem cá um pouco, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, tem um carro aqui igualzinho que você quer. Aí quando ela entrou, assim, tava lá, o entregador, ele, aquela coisa toda. Aí eu vou aquela choradeira toda. Sim, sim. A Lucila choro junto. Sim, eu choro junto. Aí nessa hora eu choro, aí nessa hora eu choro. Eu choro, eu choro, eu choro. Tem aqueles também que o cara leva uma bolsa, coloca dentro do porta-mala, quando a mulher abre o porta-mala do carro, ela grita mais pela bolsa do que pelo carro. Tem também. Sensacional. Tem também, tem essas também. Sensacional.